O suspeito morto teria agido em roubos e furtos diferentes na zona rural de Piracanjuba e outras cidades. Em liberdade condicional, ele dava um jeito para escapar do monitoramento. Ele estava tornozelado, ele estava utilizando papel laminado, bloqueando o sinal da tornozeleira. E aí foi possível obter a identificação dele pela tornozeleira e foi identificado em vários antecedentes criminais. O autor dos disparos foi identificado como Tiago da Silva, de 38 anos. A minha equipe policial, em patrulhamento pela zona rural de Piracanjuba, avistou um indivíduo, conduzindo uma motocicleta, que ao perceber a presença da equipe, tentou evadir e ao ser realizada a abordagem, o mesmo realizou disparos contra a equipe policial. Foi evidada a injusta agressão e o mesmo foi neutralizado. Foi prestado socorro, porém o indivíduo veio a óbito no hospital municipal mais próximo de Piracanjuba. Em 2012, Tiago foi protagonista de um crime cruel. Ele matou com dois tiros e queimou o corpo de um fazendeiro de 74 anos na zona rural de Piracanjuba. Tudo para roubar armas e outros objetos da vítima. O corpo do homem foi encontrado pelo filho, que comunicou à polícia. Horas depois, Tiago já estava preso. Na época, o criminoso foi preso e com ele duas espingardas apreendidas, além disso, uma garrucha calibre 38. Todas as armas pertenciam, segundo a família, à vítima e teriam sido subtraídas na fazenda. Só que depois do último assalto, quando a polícia chegou, Tiago decidiu que não voltaria mais para a cadeia. Trocou o tiro com os policiais e levou a pior no confronto. O corpo foi levado para o IML e até a última atualização das informações ainda esperava a liberação.